E a motorista Renata Sampaio da Silva será novamente ouvida na delegacia especializada em acidentes de trânsito. O núcleo investiga um acidente no qual uma picape conduzida pela Renata avançou sobre a via preferencial na rua José Bonaparte, no Parque 10, e ocasionou o atropelamento do ciclista Geandro Silva, de 19 anos. Nessas imagens que você está vendo na tela é possível ver a violência da batida e também a força do impacto da cabeça de Geandro na pista. Renata chegou a prestar socorro à vítima, mas o Geandro não resistiu aos ferimentos. Hoje pela manhã, um grupo de motobões realizou uma carreata no bairro Cidade Nova em protesto pela morte do jovem. E o governador Wilson Lima entregou nesta quarta-feira uma nova delegacia especializada em crimes contra a mulher. Débora Martins. A unidade funciona no bairro Colônia Oliveira Machado, zona centro-sul, no mesmo prédio da primeira seccional sul e do segundo DIP. É a terceira unidade da Polícia Civil voltada exclusivamente para o atendimento de mulheres vítimas de violência no âmbito da Lei Maria da Penha. É uma forma de facilitar a ida da mulher à delegacia. Somente no primeiro semestre deste ano, o número de denúncias passou de 13 mil. Apesar do crescimento, isso é visto pelos especialistas de forma positiva, pois a denúncia é uma arma importante no combate do feminicídio. Estamos trabalhando e fortalecendo os instrumentos para que ampare a mulher. Nós estamos trabalhando numa rede de proteção, inclusive juntamente com o governo federal, trabalhando a casa da mulher, para que ela volte, para que possa ser esse abrigo e ser esse espaço em que a mulher possa ter esse acolhimento. Não só aqui na capital, mas também como no interior. A delegada da especializada atuava no município de São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Negro. A nossa delegacia aqui vai atender a essa demanda dessa localização. Qual o objetivo? Qualificar o atendimento, passar essa segurança a mais, essas vítimas, levando em consideração o número de estatísticos que a gente tem hoje em Manaus. O atendimento no local será realizado de 8 horas da manhã às 5 horas da tarde para vítimas de crimes ocorridos nas zonas sul e oeste. Agora atenção para essa história. Uma mulher suspeita de participar dos sequestros de uma criança de 11 anos e do padrasto dela foi presa junto com o comparsa na invasão Monte Horebe, na Zona Norte. Com a dupla foram apreendidos dinheiro, entorpecentes e notebooks com informações do tráfico de drogas. Leandro Christopher, de 19 anos, e Nayana Alencar, de 32, foram presos na terça-feira. Os mandados foram cumpridos pela delegacia especializada na criança e no adolescente. De acordo com a polícia, as investigações iniciaram a partir de uma denúncia anônima confirmando a participação de Nayana do desaparecimento de uma criança de 11 anos de idade e do padrasto da menina que teriam sido executados a mando de traficantes na invasão Monte Horebe. Ainda segundo a polícia, no momento que houve deslocamento até o local denunciado, Nayana e Leandro estavam juntos na mesma residência e estavam em posse de todo esse material. A gente tem convicção de que a Nayana tem envolvimento, sim, com o desaparecimento da Sádia. A criança e o padrasto desapareceram no dia 19 de setembro e ainda não foram encontrados. Os dois teriam sido mortos em uma espécie de tribunal do crime. A dupla já tem passagens pela polícia. O rapaz de 19 anos já utiliza a tornozeleira eletrônica. As investigações em torno do desaparecimento continuam. E os destaques dos bastidores da política você confere agora no nosso Giro Político. A juíza Katlin dos Santos Gomes voltou atrás na decisão que caçou quatro vereadores da Câmara Municipal de Manaus e a deputada estadual Joana Dark, todos eleitos pelo PR, atual PL, em 2016. Ela atendeu o pedido da defesa e tornou sem efeito a decisão dela própria tomada em julho. O deputado estadual Serafim Correia vai cobrar mais transparência dos municípios. Ele afirma que apenas duas cidades do estado estão no ranking da transparência, com mais de 80% das informações disponíveis para a população, conforme prevê o Ministério Público de Contas. E o juiz federal Marlon Souza, da segunda vara da Justiça Federal no Amazonas, suspendeu processos relacionados à Operação Vertex, a quinta fase da Operação Maus Caminhos, que levou à prisão os irmãos e a esposa do senador Omar Aziz, além de ordenar o cumprimento de mandado de busca e apreensão nas casas do próprio Omar e do advogado Lino Xícharo. E vejam no próximo bloco. O período da vazante afeta a navegação no Amazonas? O vai e vem de mercadorias e de pessoas se torna muito mais complicado e perigoso. Agora são 18 horas e 34 minutos. O Jornal em Tempo volta já já. O Jornal em Tempo volta já.